Tô em casa a noite com a Mary Jane Tenho Drip igual o Gucci Mane Pego um beat logo vira flame Flash Thompson é muito lame Assisti a TV Globinho às nove e meia Quando éramos crianças nós brincava na caixa de areia Bebo muito lim e tá na minha veia Fodou com a Mary Jane na teia E Ruivinha você é muito gostosa Ontem à noite você tava arrebolando Gostei muito quando você tava me chupando O que eu quero de você é a sua buceta rosa Olhar de diamante você é glamurosa Te salvei na ponte você foi corajosa Os cara fala mal de mim são tudo otário O J de emissão é muito sedentário Hoje faço trap foda-se o clare em diário Terminei com a Gwen Stacy e mandei pra casa do caralho O J de emissão é muito feliz O J de emissão é muito feliz E aí Eu vou fazer muitas horas E aí E aí Eu vou fazer muitas semanas E aí E aí E aí Eu vou fazer muitas semanas E aí E aí E aí ...